E os animais falassem que bom que havera de ser Muitas coisas que acontecem evitavam acontecer Conheci um boiadeiro chamado Zé do Amará Tinha um cachorro refinado e só faltava falar Viajando pra Mato Grosso na sua testa bravada Zé levava dinheiro pra comprar uma boiada Na passageira da cocheira O boiadeiro não viu No pulo que a mura deu Sua carteira cair O cão ficou furioso Chegou então ao infar Garrando a ré de a cabeça E ele nos faz de voltar Que o Zé não compreendendo Marrou a cabeça no tubo E um destino no cachorro Deixando que eu estava longe Um tiro pegou na perna Os outros doem na cadeira Demorando pra morrer O cão saiu na tarde O cão saiu na tarde E o cão saiu na tarde O cão saiu na tarde O boiadeiro aviou, apertou o balcão ao beijo Chorando de arrepender, saque do que se assinou Que lindo dói o pro céu, teve o que deu perdoar Não queria acontecer, de usar-me mais na lave